A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 4 versículos 31 a 37 Naquele tempo Jesus desceu a Cafarnaum cidade da Galileia e aí ensinava-os todos os sábados. As pessoas ficavam admiradas com seu ensinamento porque Jesus falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro que gritou em alta voz O que queres de nós Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és, tu és o santo de Deus. Jesus o ameaçou dizendo cala-te e sai dele. Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal nenhum. O espanto se apossou de todos e eles comentavam entre si. Que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros com autoridade e poder e eles saem. E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. Que bom ter a certeza de que Jesus é vitorioso sobre o demônio. Ele vence a maldade, vence o pecado, a doença, as enfermidades, as forças da natureza. A vitória que está dentro de nós e nós alcançamos por causa da fé. Essa vitória é presente do próprio Deus para nós. E ele vai ao encontro das pessoas, não deixa que aquele homem possuído por um espírito mau fique escravo. O Senhor liberta a pessoa. O Senhor quer que ela se torne mais feliz, mais realizada. Quer que se vença toda a raiz da maldade existente no mundo. Depende de nós estarmos abertos a esta ação da graça de Deus. Ele não quer que ninguém fique escravo do pecado, da maldade ou do demônio. Ele quer que todos sejam livres. E para oferecernos, alcançarmos esta liberdade, Ele entra nas sinagogas de nossa vida, nas nossas casas, em nossas almas, em nosso relacionamento. Que tenhamos o coração aberto para que o Senhor realize a sua obra de purificação. É a palavra de vida eterna. É a palavra de vida e a sua obra de purificação. É a palavra de vida e a sua obra de purificação. É a palavra de purificação. É a palavra de purificação.